Olá a todos e bem-vindos à comunidade Williams Tops TV. Sou seu anfitrião e hoje o convido para uma emocionante jornada pelo mundo das 10 árvores perigosas que você nunca deve tocar. Desde a temível planta conhecida como olho de boneca, encontrada na América do Norte e na Europa, até a infame Arvore da Morte, considerada a árvore mais perigosa do planeta, exploraremos esses espécimes fascinantes. Prepare-se para entrar em um mundo cheio de mistério e perigo, vamos começar. Número 10 – Árvore da Morte A Árvore da Morte é uma árvore encontrada em quase todas as Américas e é considerada uma das árvores mais perigosas do mundo. À primeira vista, não há nada que alerte sobre seu perigo, pois suas folhas, tronco e frutos se assemelham aos de outras árvores comuns. Entretanto, essa árvore é extremamente venenosa e pode ser letal para os seres humanos. A seiva da camomila da morte é altamente irritante para a pele, causando dor intensa, inflamação dos tecidos e erupções cutâneas. Até mesmo se abrigar sob seus galhos durante uma tempestade pode causar queimaduras graves. Em alguns países, as pessoas tentam se livrar dessas árvores queimando-as, mas isso piora a situação, pois a fumaça produzida também é tóxica e pode causar cegueira temporária e até problemas respiratórios. O fruto da camomila da morte é o mais perigoso. Se consumido, pode causar diarreia grave e vômitos que podem durar vários dias. Se não for tratado a tempo, pode levar à morte. Portanto, é importante não tocar nessa árvore, muito menos comer seus frutos, caso você a encontre. Número 9. Jimpe-jimpe. O jimpe-jimpe é um pequeno arbusto encontrado nas florestas tropicais do norte e do leste da Austrália. É extremamente perigoso e não deve ser tocado de forma alguma. Toda a planta é coberta de pelos espinhosos que, ao entrarem em contato com a pele, causam uma sensação extremamente dolorosa que pode durar vários dias. Embora também seja conhecida como a picada do suicídio, esse nome não é um exagero. A dor que ela causa é tão intensa que algumas pessoas chegaram a pensar em suicídio como resultado. O problema com esse arbusto é que, à primeira vista, ele não parece nada perigoso. Suas folhas são em forma de coração e se assemelham a outras plantas comuns. No entanto, seu caule, suas folhas e seus frutos são cobertos por pequenos pelos que contêm uma potente neurotoxina. A dor da picada da jimpe-jimpe pode durar vários dias, e há até casos de pessoas que continuam sentindo a queimadura por anos. É um sofrimento horrível que nos faz questionar seriamente se a vida vale a pena. A toxina dessa planta não é insignificante. Sabe-se que ela pode matar animais de grande porte, como cães e até cavalos. Embora seja raro que ela causa a morte de seres humanos, a possibilidade é real. Se você tropeçar e cair sobre essa planta, praticamente assinou sua sentença de morte. Portanto, é fundamental evitar qualquer contato com a jimpe-jimpe e certificar-se de ficar longe dessa planta altamente venenosa. A Cerbera Odolan, também conhecida como árvore do suicídio, é uma planta extremamente perigosa que cresce no sul da Índia, em Madagascar e no sudeste da Ásia. Nas últimas décadas, essa planta foi responsável pela morte de centenas de pessoas. Seu nome científico completo é Cerbera Odolan, mas ela é mais conhecida por seu apelido aterrorizante. Esse apelido não é coincidência, pois sabe-se que as pessoas usam essa planta para acabar com suas vidas. O principal perigo associado a essa planta não está em suas folhas ou casca, mas na semente que está escondida em seu fruto. Essa semente é carregada com uma toxina bioativa chamada Cerberina, que ataca diretamente o coração da pessoa. O mais alarmante é que essa toxina age silenciosamente, exercendo seu efeito letal sem que a vítima perceba. Quando ela começa a apresentar sintomas, provavelmente já é tarde demais para agir. Registros indicam que, no século XIX, em Madagascar, milhares de pessoas perderam a vida por causa da planta. Além disso, houve tragédias mais recentes relacionadas a Cerbera Odolan. Um estudo realizado na Índia revelou que 537 pessoas morreram por causa da planta em um período de 10 anos. Até o momento, não se tem conhecimento de nenhuma outra planta no mundo que tenha causado tantas mortes humanas quanto a Cerbera Odolan. Por esse motivo, é aconselhável ficar longe dessa planta e evitar qualquer contato com ela. Número 7 – Cogumelo da Tampa da Morte O cogumelo da Tampa da Morte, cientificamente conhecido como Amanita phalloides, é uma espécie extremamente perigosa de fungo que cresce nas regiões temperadas da maior parte do mundo. Ao longo da história, ele já tirou a vida de milhares de pessoas. Seu nome sugere claramente seu perigo. Esse cogumelo é altamente venenoso e apresenta um problema sério. Sua aparência é facilmente confundida com a de outros cogumelos comestíveis. Essa confusão levou muitas pessoas a consumi-lo acidentalmente. O cogumelo Death Cap é um dos cogumelos mais mortais para os seres humanos. Suas toxinas agem no fígado e nos rins, causando insuficiência hepática poucas horas após a ingestão. Os primeiros sintomas de envenenamento aparecem dentro de 6 a 40 horas. Alguns desses sintomas são extremamente dolorosos, como diarreia com sangue e vômitos contínuos que podem causar desidratação rápida. Se a ajuda não for procurada imediatamente, a morte pode ocorrer dentro de 2 a 20 dias, no máximo. Em caso de envenenamento, é fundamental procurar ajuda médica o mais rápido possível. Cada minuto que passa sem assistência diminui as chances de sobrevivência. Se você encontrar esse fungo em uma floresta, fique longe dele, pois ele coloca sua vida em grave perigo. Número 6 – Olhos de boneca Nas florestas tropicais da América do Norte e da Europa, há uma pequena planta que pode causar problemas de saúde se você tocá-la. Seu nome científico é Actaea paschipoda, mas é comumente conhecida como planta olho de boneca. Ela tem esse nome por causa de seus frutos, que são pequenas bagas brancas com uma mancha preta que faz com que se pareçam com globos oculares. Como acontece com muitas plantas tóxicas, tudo nessa planta é perigoso, desde suas folhas e galhos até seus frutos. O envenenamento por olho de boneca pode levar a uma visita ao pronto-socorro. Os sintomas variam de pessoa para pessoa, mas os mais comuns incluem dor de garganta, alucinações e diarreia. A gravidade do envenenamento depende do grau de exposição. Se você não procurar ajuda rapidamente, poderá colocar sua vida em risco em poucas horas. Alguns povos indígenas são conhecidos por usar as toxinas dessa planta para criar um remédio para picadas de cascavel. Entretanto, eles são muito cuidadosos ao preparar esse remédio, pois ele pode se tornar um problema em vez de uma solução. Essa planta é facilmente reconhecível por seus frutos, portanto, se você estiver vagando por uma floresta úmida na América do Norte ou na Europa, não toque nela em hipótese alguma. Número 5. Ura crepitans. A ura crepitans é uma árvore venenosa encontrada nas regiões intertropicais do continente americano. Ela é conhecida por sua altura impressionante, atingindo até 60 metros. Entretanto, a característica mais marcante dessa espécie são os espinhos que cobrem seu tronco. Esses espinhos não são decorativos nem macios, mas são extremamente perigosos e podem causar ferimentos na pele se tocados sem cuidado. Além dos espinhos, a ura crepitans tem uma seiva que é altamente cáustica para os seres humanos. Se ingerida, pode ser fatal. Até mesmo os frutos da árvore são perigosos. Quando maduros, eles estouram e lançam suas sementes em alta velocidade, o que pode causar danos e até ferimentos. Isso ocorre porque os frutos são cobertos por espinhos perigosos e contém seiva cáustica. Por todos esses motivos, a ura crepitans é considerada uma árvore extremamente perigosa e recomenda-se evitar qualquer contato com ela. Antes de continuarmos, convidamos você a curtir e se inscrever. Também recomendamos que você ative o sino de notificação para não perder nossos próximos vídeos. Número 4. Raflesia arnoldi. A Raflesia arnoldi é uma flor única encontrada nas florestas tropicais da Indonésia. Embora seja bonita e de tamanho impressionante, ela é conhecida por seu cheiro extremamente desagradável. De fato, seu cheiro lembra o de carne humana em decomposição, o que faz com que a maioria das pessoas não goste de chegar perto dela. Essa flor recebeu o nome comum de flor cadáver, devido ao cheiro peculiar que emana. Quando as pessoas se aproximam dessa flor, algumas podem sentir náuseas e até vomitar devido ao seu aroma intenso. Apesar de seu cheiro incomum, a Raflesia arnoldi é considerada uma bela flor e tem um tamanho extraordinário. De fato, ela detém o recorde de ser a maior flor individual do mundo. Ela pode atingir mais de um metro de diâmetro e pesar até 9 quilos. Suas pétalas são vermelhas e seu centro tem uma aparência incomum. Essa flor é única e fascinante devido a sua combinação de beleza e odor desagradável. Embora não seja atraente para muitas pessoas por causa de seu odor, ela continua sendo uma maravilha da natureza e um exemplo da diversidade floral em nosso planeta. Número 3 – Brugmansia A Brugmansia, também conhecida como trombeta de anjo, é um arbusto que cresce em algumas regiões da América do Sul. Essa planta tem propriedades alucinógenas e pode ser fatal se tocada ou consumida incorretamente. Apesar de sua natureza perigosa, você pode estar familiarizado com sua aparência, pois ela é encontrada em grande parte das Américas. Embora sua venda seja proibida em alguns países, ela é comumente vista como uma planta ornamental, pois suas flores e cores exclusivas dão vida e beleza aos jardins. Entretanto, o que poucas pessoas sabem é que a trombeta de anjo é extremamente perigosa. Ela contém substâncias alcaloides altamente tóxicas que podem causar alucinações. Devido a essas propriedades, ela é usada em cerimônias xamânicas por alguns povos indígenas da Amazônia Oriental. O problema com o consumo dessa planta está em sua instabilidade no corpo. É imprevisível como o corpo reagirá a essas substâncias alcaloides e, nos piores casos, pode ser fatal. É importante observar que absolutamente todas as partes da planta são tóxicas, desde as folhas até as flores. Embora tenha uma aparência atraente, é fundamental ter muito cuidado ao manusear ou se aproximar dela. Número 2 – Árvore da Garrafa Nas áreas desérticas da Namíbia e do sul de Angola, há uma árvore específica conhecida como Árvore Garrafa. Essa árvore tem uma característica peculiar em seu interior, uma seiva aquosa que é extremamente perigosa para os seres humanos. Mesmo algumas gotas desse líquido podem causar cegueira. A Árvore Garrafa recebe esse nome devido ao formato de seu tronco, que é grosso e convexo, semelhante a uma garrafa. Embora à primeira vista a Árvore Garrafa não seja muito atraente, com seu tronco e galhos cheios de espinhos, sua aparência não é a única coisa desagradável sobre essa espécie. A árvore produz uma seiva aquosa que contém alcaloides tóxicos. Ingerir ou entrar em contato com esse líquido pode ter consequências graves, pois mesmo uma pequena quantidade pode causar cegueira permanente. As tribos locais que habitam a região conhecem os atributos tóxicos dessa seiva e a utilizam flecha, portanto, é importante manter uma distância segura dessas árvores se você visitar a Namíbia. Número 1, Neryum oleander O Neryum oleander é uma planta ornamental encontrada em muitas áreas públicas em todo o mundo. Entretanto, o que muitas pessoas não sabem é que essa planta é altamente venenosa. Tanto as folhas quanto as flores contém vários compostos tóxicos que afetam o coração e, em casos graves, podem resultar em tragédia. O Neryum oleander é amplamente reconhecido por seu nome científico. Você provavelmente já viu essa planta em sua cidade, pois ela é usada com frequência para embelezar espaços públicos. Entretanto, o que poucas pessoas sabem é que tanto suas folhas quanto suas flores são extremamente perigosas. Os compostos tóxicos presentes no Neryum oleander podem causar vômitos, diarreia com sangue e até arritmias cardíacas. Embora seja improvável que a ingestão resulte em morte, a exposição prolongada ao veneno pode ter consequências trágicas. De fato, em alguns países, a venda da planta ao público é proibida devido à sua periculosidade. O problema com o Neryum oleander é que ele é frequentemente encontrado em residências e espaços públicos para fins ornamentais, e seu perigo é muitas vezes desconhecido. Isso significa que as pessoas podem ser expostas ao seu veneno sem tomar as devidas precauções. Embora o Neryum oleander seja uma planta bonita, é altamente recomendável evitar o contato com ela. Devido à sua toxicidade, é melhor não manuseá-la ou tocá-la para evitar incidentes infelizes. Agradecemos por ter se juntado a nós neste emocionante passeio pelas 10 árvores perigosas que você nunca deve tocar. Esperamos que tenha gostado dessas informações fascinantes e que as tenha considerado interessantes. Se quiser explorar mais conteúdo interessante no futuro, convidamos você a se inscrever. Até a próxima!